No mundo que está a construir muros, a África está indo contra a corrente, abrindo-se e criando uma área de livre comércio. O Acordo de Livre Comércio da África Continental vai alargar o acesso aos mercados dos países vizinhos, juntando assim 1,2 bilhões de pessoas, criando um bloco económico de 3,4 trilhões de dólares e impulsionando o comércio dentro do próprio continente. Os líderes do nosso continente estão a adotar a integração regional para unificar o continente, o que, espera-se, irá resolver a questão dos mercados, fragmentados, acrescentar valor aos recursos naturais abundantes do continente africano e, finalmente, promover uma diversificação económica e industrialização. O Acordo vai para além de um simples Acordo de Livre Comércio. Além de uma maior liberalização do comércio de bens e serviços, inclusive a livre circulação de pessoas e capitais, vai desenvolver protocolos nos investimentos, políticas de competição e direitos da propriedade intelectual. A questão do financiamento será igualmente abordada. O Acordo de Livre Comércio irá contribuir de forma significante ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda de Desenvolvimento África 2063, trazendo assim transformação ao continente africano. Desafios mais importantes devem ainda ser negociados. É o caso, por exemplo, das regras de origem, que determinem se um produto é reconhecido, se for produzido na África, determinarão se a liberalização preferencial do comércio pode alterar o processo de industriação da África. Espera-se do Acordo de Livre Comércio a criação de condições flexíveis e especiais, bem como um tratamento diferencial, especialmente para os países mais pequenos e menos desenvolvidos. Hoje, a maior parte das barreiras do comércio na África não são ligadas às tarifas, mas às fracas infraestruturas e logísticas, à tecnologia e informação inadequada, aos procedimentos fronteiriços e da afâmilas pesadas e à corrupção. Como é que o Acordo poderia conseguir resolver estas questões? Quais são as implicações da mudança continental para a Guiné-Bissau? A Guiné-Bissau deve agir para integrar estratégias nacionais, com vista a maximizar os benefícios que o Acordo trará, mas como? Qual será a oportunidade para a Guiné-Bissau? Como é que o Acordo pode ser explorado para resolver estas múltiplas dificuldades? Quais são as políticas, ações e medidas complementares necessárias para facilitar a implementação de uma ligação emergente comercial e industrialização no continente? Quais políticas são nossa prioridade? Negócios, facilitação de comércio, infraestrutura ou empreendedorismo? Quais serão os desafios para a Guiné-Bissau? Qual seria a oportunidade desejável para a Guiné-Bissau? Para a Guiné-Bissau, precisamos andar de mãos dadas com os países fronteiriços, a fim de atingir um público-alvo essencial aos investimentos e infraestruturas. Como se posiciona o país nessa jornada tão transformadora? E fazendo parte da mudança? Participe na conversa debaixo de um pulmão. Participe na conversa debaixo de um pulmão.